Olá você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para o nosso bate-papo semanal num ambiente completamente inadequado, eu estou num quarto de hotel, mas como eu sei que muitos, se não todos que seguem aqui o canal, que são inscritos no canal, estão mais preocupados com o conteúdo do que com a plástica, com a estética, então resolvi postar assim mesmo, porque essa semana é a semana do Natal e eu fiquei na Berlinda ou posto o vídeo ou atraso o vídeo esperando um local melhor e um tempo melhor para gravá-lo, Cícero uma vez escreveu uma carta para um amigo, mandou uma carta para um amigo onde ele fala assim, olha, pela caligrafia do meu secretário, ao enviar essa carta, você sabe quão ocupado eu sou, então parafraseando Cícero, eu achei que os que são inscritos no canal não vão ficar ofendidos de eu gravar um vídeo aqui de um quarto de hotel, deu uma arrumadinha na cama ali, para dar uma amenizada e ter o conteúdo colocado aí, tá bem? Vocês não fazem ideia do marabalismo, que o marabalismo, essa é uma palavra difícil, viu? Da ginástica que eu tive que fazer para colocar o celular aqui no ponto e pegar um ângulo menos feio e colocar o conteúdo, mas eu espero que o conteúdo vale a pena para você nessa semana em que o mundo celebra o chamado Natal, nascimento de Jesus Cristo, não é? Mas, como sempre, se você não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, se gostar, deixar o seu like, o seu comentário, para dar engajamento na página e divulgar para os seus amigos, para os seus queridos, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, eu acho interessante você acompanhar a Bíblia comigo, porque uma pergunta que muita gente faz é, quando seria o nascimento de Jesus? Já digo que, certamente, 25 de dezembro não foi. Eu não vou responder nesse vídeo de hoje a questão se devemos ou não celebrar o Natal, porque essa é a temática que eu já trabalhei em outros vídeos, tá bem? Então, hoje eu gostaria de focar a minha atenção mais na questão de quando Jesus nasceu, deixando bem claro. Hoje eu não entrarei no mérito da questão se podemos ou não celebrar o Natal. É uma temática que eu já tratei, ou eu posso tratar no futuro, se necessário for, mais uma vez, tá bom? Bom, para começo de conversa, essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo, isso é um dado que vem da Igreja Medieval. No VI século d.C., havia um cronologista católico chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio o Pequeno. Ele era cronologista e ele fazendo os cálculos de quando Jesus nasceu, ele apontou que Jesus teria nascido no 46º ano do calendário reformado de Júlio César, o que daria algo em torno de 453 AUC. O que é isso? Essa sigla AUC significa ad urbi condita, a partir da fundação da cidade. Então os romanos estabeleceram mais ou menos essa forma de marcar o calendário. Ah, isso aqui aconteceu no ano 100 AUC, ou seja, ano 100 a partir da fundação de Roma. Ano 200 a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido no ano 753 AUC, o ano a partir da fundação de Roma, que seria o 46º ano do calendário reformado de Júlio César. E a partir daí, então, colocaram os anos anteriores a isto como sendo antes de Cristo, e depois disso, depois de Cristo, ou ano domine, ano do Senhor, como se diz em latim. Ano do Senhor, ano domine. Hoje, alguns, até assim, por questão de política, de boa vizinhança, às vezes preferem usar as siglas antes da Era Comum, depois da Era Comum. Eu, às vezes, quando estou num ambiente mais judaico, eu prefiro usar antes da Era Comum e depois da Era Comum, para não causar desnecessárias questionclas com meus pares judeus, que não acreditam que Jesus é o Cristo. Por outro lado, quando eu estou num ambiente mais ocidentalizado, eu uso sem nenhum temor antes de Cristo ou depois de Cristo, mesmo reconhecendo, como farei nesse vídeo, que esta não é uma data correta. Nem precisa, nem correta. Então vamos lá. Na verdade, Dionísio Exígo, esse que fez a datação de antes e depois de Cristo, ele cometeu um erro que pode ser de, pelo menos, 5 ou 6 anos. De 4 a 6 anos, mais ou menos. Quem descobriu esse erro foi Vargo, um outro cronologista do século XVI. Foi Vargo que percebeu esse erro lá na época em que o Brasil estava sendo descoberto. Ou seja, já tinha passado muito tempo. E há várias contas que são feitas para perceber o porquê do erro de Dionísio, mas uma delas, só para não complicar demais você com dados, é a questão da morte de Herodes, o Grande. Porque no Evangelho, todo mundo conhece essa história, Herodes, o Grande, perseguiu Jesus, queria matar Jesus. E como Jesus escapou com a Sagrada Família para o Egito, Herodes, o Grande, mandou matar as criancinhas de Belém. Logo, lógica simples, simples, até infantil, quando Jesus nasceu, Herodes estava no poder. Agora, o problema é que Herodes morreu ou no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo. A gente sabe a data da morte de Herodes porque a maioria dos historiadores pensa que é o ano 4. Uma minoria pensa que foi no ano 3 antes de Cristo. É que Flávio José fala da morte de Herodes, menciona um eclipse, uma Páscoa que foi celebrada depois. Então, alguns pensam na morte de Herodes, alguma coisa ali no ano 4, porque teve um eclipse visível em Jerusalém no ano 4 antes de Cristo. No ano 3 também teve um eclipse, mas não foi visível em Jerusalém. Então, alguns colocam a morte de Herodes entre 4 e 3 antes de Cristo. A maioria dos historiadores, 4 antes de Cristo. Ou seja, se Herodes morreu 4 antes de Cristo, então Jesus teria que nascer antes disso. Ironia das ironias, Jesus nasceu antes de Cristo. Tá certo? E por que a gente coloca que Jesus nasceu, então, no ano 4, Rodrigo? Talvez no ano 4, ou Jesus pode ter nascido no ano 5 ou no ano 6 antes de Cristo. Por que nós dizemos isso? Porque quando você vai no Evangelho de Mateus, aqui diz que quando Herodes mandou matar as criancinhas de Belém, diz assim, olha, Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Bom, os magos, então, disseram para Herodes, pela Bíblia, que olha, a estrela que apontava o nascimento do rei Messias, ela apareceu para nós há dois anos. Considerando a possibilidade que a estrela apareceu justamente no momento em que Jesus nasceu, quando Herodes manda matar as crianças de dois anos para baixo em Belém, é porque esta seria a idade aproximada de Jesus, ou seja, um ano ou dois anos, tá bem? Um ano ou dois anos. Só um minutinho aqui, ligou aqui a geladeira do hotel e está fazendo um barulho que eu acho que está interferindo. Eu vou desligar aqui, só um minuto. Pronto, resolvi. Ao vivo é assim, a gente faz na hora. Então, como eu estava explicando para vocês, quando Herodes morreu, porque ele deve ter morrido pouco tempo depois disso aqui, Jesus deveria ter mais ou menos um ou dois aninhos de idade, porque antes de morrer, Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo. Sendo assim, se você pegar uma régua aí e traçar, Jesus pode ter nascido no ano 5 ou no ano 6 antes de Cristo, aproximadamente. Em outras palavras, existe um erro crasso nos nossos calendários, porque nós não estamos, necessariamente, em 2020 depois de Cristo. Não estamos em 2020. Porque não se passaram só 2020 anos que Jesus nasceu. Pode ser 2025 anos que Jesus nasceu ou 2026. Agora, alguém pode perguntar, Rodrigo, então por que não corrigiram o calendário, se todo mundo sabe que é um erro? Bom, porque imagina a confusão que isso ia dar. O ano que o Brasil foi descoberto agora não se chama mais 1500, e sim 1506 ou 1505. A proclamação da independência do Brasil não é 1822, pode ser 1826 ou 1827 ou 1828. Além de dar uma confusão tremenda em todas as datas que foram dadas a partir de então, depois você tem o calendário gregoriano e tudo mais, você tem um outro problema. Nós não podemos afirmar se Jesus nasceu no ano 5 ou no ano 6. Então, é mais ou menos meia década que nós vamos mudar no calendário. Agora, seriam 5 anos ou 6 anos. Como não temos precisamente, os anos continuaram com o nome errado. A outra pergunta que muita gente, com certeza, vai fazer se eu não explicar aqui no vídeo, é a seguinte. Rodrigo, nós que estudamos profecias, como as 70 semanas de Daniel, que apontam para o surgimento do Messias, como é que ficam as profecias bíblicas nesse sentido? Então, como é que a gente calcula os cálculos proféticos da profecia? Isso não muda. Não muda. Eu explico por quê. Na verdade, o que houve, se eu tivesse ao invés de uma caneta aqui uma régua, você iria entender. Na verdade, o que acontece foi só que a régua é que se movimenta, mas o evento permanece o mesmo. O evento permanece o mesmo, tá certo? Por exemplo, uma criança que nasceu no ano de 1980, hoje ela estaria com 40 anos, tá certo? Uma criança que nasceu em 1980, hoje estaria com 40 anos. Mesmo que o ano 1980 não for 1980, for 1985, não importa. É 1985, mas hoje também seria 2025. Ela estaria normalmente com 40 anos. Não mudaria o conteúdo de anos, a quantidade de anos entre o nascimento dela e a data de hoje. Portanto, como a profecia está mais preocupada com a quantidade de anos que demanda o seu cumprimento, não importa você andar a régua aqui, que dá na mesma. Então, isso não altera nada. A única coisa que alteraria é que o ano que eu chamo de 1500, não deveria ser a rigor 1500 d.C., talvez 1505, 1506. Mas foi naquele ano que o Brasil foi descoberto. Esse ano que estamos vivendo aqui pode ter um nome errado. Ele pode não chamar 2020, mas é nesse ano que eu estou passando este vídeo pra vocês. Tá bom? Então, não há nenhum... Isso não afeta nada o cúmpito das profecias. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, eu mesmo que não tenha uma certeza absoluta de quantos anos seria, se seria 5 ou 6 a.C. que Jesus nasceu, mas pelo menos aproximei. E com relação ao mês e o dia, será que podemos ir mais além nesse sentido? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Em primeiro lugar, deixe-me dizer a vocês porque que, pra mim, é praticamente impossível a ideia de Jesus ter nascido em dezembro. O Evangelho de Lucas diz que quando Jesus nasceu, havia um grupo de pastores que estavam com seus rebanhos. Eu vou até citar essa passagem pra vocês. É Lucas, capítulo 2, versículos 8 em diante. Diz assim, havia naquela mesma região, no dia que Jesus nasceu, em Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Agora a glória do Senhor brilhou ao redor deles e foram tomados de grande tremor. Temor. O anjo lhes disse, desçam até Belém, etc, etc. Bom, pra aqueles pastores verem os anjos no céu e estarem com seus rebanhos nos campos, não podia ser época de frio. E dezembro, que no calendário judaico antigo é o mês de Kislev, é um mês de muito frio, faz muito frio nessa época. Não tem sentido que Jesus nascesse numa época de frio e chuvas invernais. Porque os pastores não colocariam os rebanhos deles ao ar livre nessa época. Tá certo? Outra questão é que a viagem de Maria, José e a Sagrada Família pra Belém também não aconteceria na época do inverno. As pessoas não viajavam no inverno. Não era comum. Por pior que fosse o governo de Roma, jamais eles iriam fazer uma estupidez de obrigar as pessoas a viajar no inverno para recensear. E por mais que alguém fale, não, Rodrigo, mas eles eram maus, podiam fazer este propósito. Não, eles não tinham interesse em que a população morresse. Eles tinham interesse em que a população pagasse mais imposto. Então, pra que ele ia arriscar mandar todo mundo viajar no inverno com o risco das pessoas morrerem e ele ter menos impostos? Não faz sentido isso. Não vamos agora com conjecturas. Os melhores meses do ano pra viajar no Oriente Médio e por uma questão até financeira e econômica e comercial os romanos se valiam disso os melhores meses eram os meses de abril que era o mês de Nissan, ou Habib o mês de Nissan que é o mês da Páscoa o mês de junho que seria a festa do Pentecoste, o Shavuot ou o mês de outubro que seria a festa do... Ah, daqui eu vou lembrar pra vocês aqui que era o mês de Nissan que era a festa das colheitas ali das festas vou até ver se eu notei alguma coisa aqui pra vocês essa seria a época mais comum das pessoas viajarem tá bom? Essas datas que eu dei pra vocês que seria mais ou menos o mês de outubro o mês de junho ou o mês de abril eram festas atreladas a colheita dos judeus era a época das colheitas dos judeus então era nessa época ah, lembrei, Sukkot outubro é o mês do Sukkot a festa dos tabernáculos então era a festa da Páscoa que era quando começava a primavera era a época do plantio era a época do Shavuot época das semanas ou Pentecostes que era a época das primeiras colheitas junho que eu falei e a época de outubro junho e julho, tá? pega sempre os dois meses ou outubro que é a época da colheita final que é a época do Sukkot a festa das cabanas então era nessa época que as pessoas viajavam e por que que eram atreladas à agricultura? porque é a época que o pessoal colheu tinha dinheiro pra poder viajar já tinha alimento estocado estava na beira da colheita onde os agricultores contratavam trabalhadores pra vir pras cidades pra colher pra eles então era nessa época que as pessoas viajavam eles não viajavam em dezembro em Kislev então é praticamente nula do ponto de vista histórico a ideia de que Jesus nasceu em dezembro bom se não foi dezembro quando seria o nascimento de Jesus? agora eu quero ler o texto que eu tinha marcado pra vocês aqui é Lucas capítulo 1 versículo 5 diz assim nos dias de Herodes rei da Judeia portanto isso aqui aconteceu antes do ano 4 antes de Cristo houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias então vamos pegar aqui eu tenho um dado histórico cronológico muito importante aqui está falando de João Batista do pai de João Batista ele se chamava Zacarias ele era sacerdote do turno de Abias o que que é isso turno de Abias? quando você vai pra 1 Cronicas 1 Cronicas capítulo 24 verso 10 você vê uma coisa interessante 1 Cronicas capítulo 24 versículo 10 só um segundinho que eu vou abrir aqui deveria ter deixado marcado pra facilitar capítulo 24 versículo 10 aqui fala no capítulo 24 os turnos dos sacerdotes Davi instituiu ele dividiu o ano em 24 turnos lembra? o ano tem 12 meses 12 meses então ele pegou 24 turnos de 15 dias cada um e cada família de sacerdote deveria trabalhar no santuário num turno de 15 dias então o primeiro mês tinha 2 turnos o segundo mês 2 turnos o terceiro mês 2 turnos até completar 24 turnos e aqui diz que o turno de Abias o verso 10 diz assim olha o sétimo turno seria pra Acós e o oitavo turno para Abias então eu já sei que esse episódio de João Batista aqui aconteceu no oitavo turno o oitavo turno seria a segunda quinzena de Tamuz que é o mês de julho então eu sei precisamente que quando eu falo junho e julho sempre assim porque o calendário judaico comparado ao nosso vai pegar 15 dias de um mês 15 dias de outro tá bom? então eu sei que esse turno aqui o oitavo turno de Abias pelo calendário judeu seria no mês de julho agora alguém pra falar assim por que julho Rodrigo? se é o oitavo contar de janeiro fevereiro não é por aí que conta o calendário judaico não começa no mês de janeiro como o nosso ele começa na segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril então você tem que contar mais ou menos março, abril e em diante março e abril seria o primeiro mês e não janeiro então não conte de acordo com o nosso calendário se você quiser pegar um calendário aí pra comparar o que eu estou fazendo comece do mês de março, abril aí que começa o calendário judaico aí você vai fazendo a conta março, abril 15 dias você vai dar lá em julho como sendo o oitavo turno o turno de Abias quando Zacarias estava oficiando no templo eu sei que ele estava oficiando no templo porque a bíblia fala que foi enquanto ele estava oferecendo o incenso apareceu o anjo falando de João Batista etc bom, então já tem uma data que que me interessa vou fazer igual o Ciaçai sabe aqueles programas de policiais que o camarada coloca num mapa assim na parede a foto dos dos crimes dos suspeitos e vai traçando com um barbante assim é mais ou menos isso que nós estamos fazendo então tá bom eu sei que no mês de julho era o mês em que foi anunciado o nascimento de João Batista agora vamos continuar andando se João Batista se Isabel concebeu no mês de julho porque o anjo falou pra ele que olha a sua mulher concebeu e vai dar a luz ao menino e ele não acreditou por isso que ele ficou ele ficou mudo bom se ela concebeu em julho então a gente vai fazer a conta nove meses João Batista vai nascer no mês de Nissan que pegando aqui o calendário olha eu tô com uma colinha de calendário aqui pra facilitar uma outra coisa que eu queria falar com vocês também se alguém quiser mais detalhes disso com o gráfico tem o meu livro Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus que você pode adquirir é só digitar lá na internet tem na Martins Fontes vende a Lojas Americanas vende você pode olhar lá Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus Rodrigo Silva então eu explico isso com detalhes e gráfico ali mas vamos lá eu falei com vocês então que dando nove meses João Batista deveria nascer no mês de Nissan que é março ou abril ou seja o início do ano seguinte é só você contar se Isabel ficou grávida em julho é só contar nove meses de gestação você vai dar mais ou menos março ou abril que é a época de Nissan quando João Batista nasce ok então eu já sei que João Batista nasceu mais ou menos ali entre março e abril ótimo e o que tem isso a ver com Jesus é simples veja bem o que acontece diz o Lucas capítulo 1 versículo 24 que passados esses dias Isabel mulher de Zacarias ficou grávida e ela não saiu de casa durante cinco meses tudo bem cinco meses cinco meses da gestação de Isabel no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem se chamava Maria opa então Maria ficou grávida no sexto mês de gestação de Isabel se Maria ficou grávida no sexto mês de gestação de Isabel é só eu voltar um pouquinho aqui o calendário se João Batista nasce no mês de Nissan que seria mais ou menos abril é só eu voltar agora três meses antes Isabel estava no sexto mês por volta de janeiro fevereiro é aqui que Isabel ficou grávida mais ou menos janeiro ou fevereiro perdão que Isabel estava no sexto mês e aqui que Maria ficou grávida e concebeu ora se Maria ficou grávida e concebeu Jesus mais ou menos mais ou menos em janeiro ou fevereiro contando nove meses de gestação Jesus vai nascer no mês de Etanim que seria mais ou menos setembro outubro então a data do nascimento de Jesus pegando esses contos que eu apresentei a vocês não seria definitivamente dezembro mas outubro aí alguém pode falar Rodrigo então por que a gente não transfere o Natal para outubro e vamos comemorar em outubro então bom o dia aí eu já não tenho nenhum dado bíblico ou histórico para apresentar para vocês tá bom isso aí eu não tenho consigo chegar até aproximadamente um mês Jesus nasceu provavelmente no mês de outubro espero ter ficado clara essa explicação que eu dei para você que não tenha ficado confuso se ficou um pouco confuso assista ao vídeo de novo pegue um calendário e vai contando sempre lembrando que os meses no calendário hebraico não começavam em janeiro como o nosso mas ali no mês de março final de março abril tá bom aí você vai fazendo sempre a conta seis meses oito meses porque eu falei aqui sem um gráfico ou então dê uma olhada lá na enciclopédia histórica da vida de Jesus o dia do nascimento de Jesus eu não tenho eu tenho aproximadamente um mês e o ano Jesus nasceu entre cinco e seis anos de Cristo ali no final de setembro início de outubro esse é o máximo esse é o máximo que eu consigo chegar e com relação ao Natal embora eu falei que eu não vou responder nesse vídeo a questão se devemos ou não celebrar o Natal não é que eu estou fugindo é porque eu já falei disso no passado não quero ser repetitivo mas de qualquer maneira eu acho que mais importante do que a data é o significado do evento se a Bíblia tivesse a preocupação em que nós celebrássemos o nascimento de Jesus de maneira religiosa como tem algumas outras ordenanças na Bíblia ela falava o seguinte olha sempre celebre o nascimento de Jesus etc então o que eu faço com isso não há uma ordem direta da Bíblia para eu celebrar o nascimento de Jesus e como deveria ser celebrado como também como há no caso da Santa Ceia eu não posso simplesmente na minha cabecinha fazer uma Santa Ceia com Coca-Cola e biscoito Maria aqueles biscoitos de água e sal aqueles biscoitos antigos biscoito Maria que chamavam vocês devem conhecer eu não posso querer fazer a Santa Ceia com Coca-Cola e biscoito Maria e fazer uma vez a cada ano Jesus ordenou como é que deveria ser a Santa Ceia como é que deveria ser o pão o vinho o que vem primeiro o que vem depois o que vem o suco de uva para quem como eu acredito que não era vinho alcoolizado mas não há uma uma flexibilidade para fazer como você quiser no caso do nascimento de Jesus não há nenhuma ordem direta para celebrarmos mas não há nada também para proibirmos então por uma questão de bom senso por que não aproveitar essa data que de uma maneira rara 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 pelo menos abrem a boca para falar de Jesus ainda que seja de maneira completamente desrespeitosa como alguns sites de humor aí mas por que não aproveitar para levar as pessoas a reconhecerem o verdadeiro Cristo agora apesar desse estudo que eu apresentei para vocês aqui eu acho que o mais importante veio uma lição dada por Santo Agostinho que dizia de nada adianta Jesus nascer mil vezes em Belém se ele não nascer todos os dias em nosso coração tá bem então embora eu Rodrigo acredito que Jesus nasceu mais ou menos no mês de setembro ou outubro e entre o ano 6 e o ano 5 antes de Cristo eu sei que mais importante do que esse dado cronológico é que ele nasça todos os dias em meu coração aí sim independente se é 25, 26, 27 de dezembro 1º de março 31 de agosto não importa todos os dias será Natal porque o Messias está nascendo no meu coração e permitindo que eu renasça para a graça de Deus que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e se lembre mais importante do que presentes festas o consumismo é a vinda de Deus colocando os seus pés na poeira desse mundo que Deus abençoe você muito obrigado Feliz Natal